Música Vai segurando família África Brasil Que no showlivre.com Vai segurar Pra quem quer, pra quem quer, pra quem quer Pra quem quer, pra quem quer, pra quem quer Pra quem quer, pra quem quer, pra quem quer Pra quem quer Cuida da sua vida, que um dia a coisa muda Fuma quem quer, quem não quer, não fuma Saudar sequitio, opinião, ajuda, que é bom, ninguém ajuda Fuma quem quer, quem não quer, não fuma Somente Deus é perfeito e desse jeito quem me julga é Zé Fuma quem quer, quem não quer, não fuma Fuma quem quer, quem não quer, não fuma Fuma quem quer Diamba musical, fumaça universal Só dão dos dois que dá um grau no seu sistema cerebral Qualidade é igual Suficiente a mente você viaja e transente no meu repente que nem sente O sistema planta o povo consome o que quiser Tem na praça Abraça quem quer, quem não quer, não abraça Só maluco, apetitoso Tudo bicho, solta o cana do morro, venenoso Sodei do mole periculoso Sai da janela, priviz, é covinho, desce daí É que os nasce pra xiii E quando a rata E nas quebradas fuma quem quer Quem não quer, não fuma Onde tem fumaça é só macoia E a loucura continua Cuidado da sua vida que um dia a coisa muda Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Só dá a seguinte opinião Ajuda que é bom, ninguém ajuda Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Somente Deus é perfeito e desse jeito quem me julga é Zé Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Fuma quem quer O mundo tá aí Só não pode se iludir Trobo barreiras no meu caminho Não pare, eu vou ser que firme Sem dinheiro, mesmo estando em crise Luto pelos meus objetivos Perdi amigos, não crime Vai, vai, vai Quem não quer, não, não vai Vai, vai, vai Toda situação Quem menos fala é quem faz Fundo louco, ameniza A tensão do nervoso Quem quer, tome a carne Quem não quer, foi o ouço A batidão é inveja, a partir das da miséria Porém, tá já é uma glória Sem perdão na favela E nas vielas, fuma quem quer Quem não quer, não fuma Já souber que fica cada um na tua Cuidado da sua vida Que um dia a coisa muda Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Só dá a seguinte opinião Ajuda que é bom, ninguém ajuda Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Somente Deus é perfeito e desse jeito quem me julga é Zé Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Fuma quem quer Just like Safricanos Isso é pra quem é, pra quem quiser Assim que é É pra quem quer, não tem Guere, guere, bote ferré Não tem migué Chapa quem quer, mano Quem não quer, não chapa Tchasska quem quer, mina Quem não quer, não chapa O CQAC, FKZ, LSD É pra quem quer, poder É pra quem quer É pra quem quer, poder É pra quem quer, é pra quem quer É pra quem quer, hip hop Diversão aqui é Custa ladrão Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Mesmo assim a América se usa Capunga quem quer Quem não quer, não gavunga Estuda quem quer Quem não quer, não estuda Misturou sua cura Não pulei Formate com cura Cuidado da sua vida Que um dia a coisa muda Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Só dá sem mente Opinião Ajuda que é bom Ninguém ajuda Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Somente Deus É Cuidado da sua vida Que um dia a coisa muda Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Só dá a seguinte opinião Ajuda que é bom Ninguém ajuda Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Somente Deus É perfeito Desse jeito Quem me julga É Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Fuma quem quer Quem não quer, não fuma Puma, puma a quem quer Puma, puma a quem quer Puma, puma a quem quer